Um dos livros que me marcou muito foi O Pequeno Príncipe, que na verdade é o meu livro favorito Diferente de todo mundo que geralmente eu leio esse livro quando criança Eu li esse livro quando eu tinha 17 anos No último ano do ensino médio E foi num momento muito importante pra mim Porque ele me marcou muito E me disse muita coisa E é por isso que até hoje ele é meu livro favorito Bem, a pessoa que sempre me estimulou a ler foi a minha mãe Eu sempre gostei muito de cinema, muito de teatro, televisão Então a gente sempre ia assistir produções que eram adaptações de obras literárias E depois eu ganhava esses livros O que me estimulava muito a ler sem parar Então as Crônicas de Narnia, Percy Jackson, Harry Potter Foram obras aí que pavimentaram o meu apreço pela leitura Graças à ação da minha mãe A minha influência da leitura vem desde muito cedo E eu tenho o privilégio de ter pais que sempre me disseram que livro não é presente Então eu sempre tive muito acesso a novos livros E na livraria era sempre um passeio que eu amava E daí fui crescendo pra se tornar um hábito incrível E parte da minha vida até um vício E eu acho que o que começou a me fazer ler foi de fato a biblioteca A biblioteca da minha escola Eu adorava livros e eu não tinha livros em casa Então poder vivenciar esse espaço cheio de prateleiras E possibilidades de leitura e imersão me faziam muito feliz desde cedo Uma coisa que eu me lembro muito é a luz da biblioteca que eu estudava à tarde E o jeito que essa luz dourada batia na janela, naquelas persianas Na mesa que eu me sentava sempre próxima à janela Então eu acho que o meu amor pelos livros, o meu amor pela leitura Começa nesse espaço coletivo que é a biblioteca Só que teve um livro especificamente Que marcou uma fase muito feliz e muito importante da minha vida, a infância Que foi Helby Potter e a Pedra Filosofal Pode parecer clichê, mas realmente mudou a minha vida Porque foi a partir desse livro que eu descobri que eu realmente gostava muito disso Que eu realmente era apaixonada por leitura E eu gostaria de aqui mencionar toda a bibliografia da autora nigeriana Shimamanda em Gozedek Mas eu vou trazer o Americaná, que talvez seja o livro mais famoso dela Acho que a Márcia Aprende a Amanda, um do Drummond E também O Mundo Se Despedaça, do Chinua Shebe Que eu acho um romance, assim, formidável para se pensar A história dos africanos e dos seus descendentes Temos uma história marcante na nossa caminhada De um cliente que procurava um livro raro, um livro esgotado E não encontrava em lugar nenhum E ele encontrou em nosso acervo E ficou muito feliz de ter encontrado esse livro em nosso acervo Através da estante virtual De forma que ele se regozijou, ficou muito feliz Com o livro adquirido e ter encontrado no nosso site Eu comprei na estante virtual o livro A Lei do Santo, do Muniz Sodré Porque eu precisava fazer uma reedição desse livro para a editora Malê E recentemente comprei esse livro aqui Que é Ebulição da Escrivatura 13 Poetas Impossíveis Que foi lançado em 1978 E que entre esses poetas tem o Salgado Maranhão, o L.C. Mog Eu pesquiso no doutorado Vidas Negras e Vida Literária E nesse período de 1978 Então eu tenho interesse muito grande por essas publicações Eu acho extremamente importante a estante virtual, os cebos como um todo Porque eles trazem acessibilidade a livros que podem ser muito caros Para todos nós No meu caso, por exemplo, que eu sou um estudante que vem de família simples É extremamente importante Porque meus livros universitários, agora durante minha graduação Que é quando eu preciso comprar Eu encontro lá com valores excelentes E faz completamente diferente Faz toda a diferença Parabéns da estante virtual, a polícia universitária de 16 anos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto